Pra quem tá com medo da ceia do Natal, do Ano Novo, engordar vocês, Karina Budi, nutricionista, vai ensinar uma guloseia, um antepassozinho, pra você servir na mesa, deixar ali, pros seus convidados, antes da grande ceia, que é pra você já entrar saciado e não se jogar no peru, né? Sem dúvida. Literalmente. É um perigo, quando você se joga no peru assim, logo de cara, não pode. Então, o agar-agar é a solução pro peruzinho. A solução. Na verdade, o que a gente vai fazer é uma entradinha pra passar entorrada, enquanto você toma um vinho, enfim, um poncho, né? Na época da minha avó tinha isso. Mas vai ser gostoso. Você vai experimentar, você vai dizer, a cor é feia, né? É, é isso que eu ia falar. A cor é feia e o cheiro também dá meio esquisito. Eu já tô falando que é pra não assustar as pessoas em casa. Na verdade, esse agar-agar aqui, a gente até vai colocar um pouquinho mais de água depois. Esse agar-agar é o cinza, tá? Mas, normalmente, eu indico que vocês coloquem o branco, tá? Que ele tem menos cheiro, menos gosto, mas como a gente vai fazer uma preparação salgada, isso quase não vai interferir, tá? E é tipo uma gelatina, né? Ele é. Qual é o benefício dele pro nosso organismo? Então, ótimo. Ele, além de englobar um pouco de gordura, porque ele faz essa muscilagem dentro do seu estômago, vamos dizer assim, ele diminui o tempo de absorção dos nutrientes, né? Dos nutrientes. Carboidrato, essas coisas. Tem vitamina do complexo B. Tem fibra solúvel. Então, auxilia no intestino, auxilia na saciedade, que isso é muito bom, né? Pra gente não cair logo no peru, como você disse. O peru engorda, gente. Então, a gente tem todo esse processo. Aí eu coloquei, hoje eu vou dar essa receita pra vocês com um pouco diferente do que eu fiz, né? Com um pouquinho de açafrão, que aí a gente já coloca anti-inflamatório, alho, cebola, pra melhorar a parte de circulação e desintoxicação, já que no Natal a gente dá uma... Natal, ano novo, a gente dá uma escapadinha em bebida, em doces e tudo mais. Então, você colocou um pouco de água fervendo. É, na verdade, são de 50 a 80 ml de água, tá? Então, como você viu que já tava fervendo, a gente perdeu um pouquinho. Então, de 50 a 80 ml de água. Você vai deixando ponto de fervura até a gelatina, né? Ficar nessa consistência mais durinha. E daí, muito fácil, você coloca isso. Cream cheese, zero lactose, que tá ali. Esse é um cream cheese, zero lactose. Pode ser pros vegetarianos colocado tofu também, fica bem gostoso. Então, você vai colocar essa pastinha junto com cream cheese, cebola, alho. Eu tô vendo os pozinhos ali. Ah, é a pimenta, a pimenta calabresa, né? Esse e o outro, açafrão. Aí bate tudo. E o que é isso aqui? Ah, então. Esse é o tomatinho picado. Deixa eu só colocar aqui. Sem pele já. Tomate picado sem pele. Você vai dar uma leve cozidinha nele. E aí a gente vai montar pra ficar assim, ó. Mostra ali no outro. Tá vendo? Aí ele vai ficar meio... E o que é esse aqui no coraçãozinho? É só esse creme que eu vou fazer, que eu vou bater. Que dá pra você colocar também sem o tomate. Pra fazer como um patejinho. Pra colocar na torrada, no pão sírio. Tá, então vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ela ferveu a água, colocou agar-agar, ficou aquela gelatina meio cinza. E aí você colocou no liquidificador com? Com green cheese, cebola, alho, pimenta calabresa, safrão e... Cebola, já falei? É isso, né? É isso. Um salzinho. Um pouquinho de sal, um pouquinho de sal. O sal marinho. É. O sal rosa. Isso, é isso. Esse tem o açafrão. Aí você faz uma camadinha, como a gente mostrou, né? Até minha mão tá cheia da luva. Uma caixinha, uma camada de tomate. Uma camada de tomate, uma da pasta e uma de tomate. Aí você embrulha no papel filme, né? Aquele papel de plástico. E leva na geladeira por mais ou menos umas seis horas pra gelificar. E aí ele vai ficar assim. E aí ele tira. Sempre lembra, né? De ser em silicone. Que fica mais fácil. Zine Gallery tem tudo pra vocês. Pronto. E então fica muito mais prático. Você não precisa forrar e nem nada disso, tá? Uma lasanha, gente. Então a gente tem que imaginar assim. A gente imagina que seja uma lasanha. Posso pôr pra cá? Esse aqui já é o pronto. Que foi pra geladeira durante seis horas. Isso. Aí eu posso... O que eu faço? Corto aqui assim? Ele é meio... Deixa eu fazer pra você. Bom, você colocou o repolho roxo. Coloquei pra enfeitar. E ele... Que função que o repolho tem no nosso corpo? Ah, detoxificação, né? Tem elementos sulfurados que auxiliam na... Na regulação de fígado. Tem algumas pessoas que são um pouquinho intolerantes, né? Então tem que tomar cuidado com gases. Mas isso... Aí a gente tem que avaliar. É, se não ficar... As pessoas acham isso, né? E o roxo tem antocianina, né? Eu não posso comer ele puro pra experimentar? Pode. Pega a colherinha. Pode ser. É muita gordice? Não. Comer purinho? Não, ele não é gordinho. Deixa eu te ajudar, porque tá vendo que ele é molinho? Ele é molinho. Ele é pra pastinha mesmo. Ceboludo, alhudo... Bom isso. Então você pode colocar uma torradinha sem glúten. Pra quem tem problema com glúten e tal. Então fica bem gostoso. Dá pra você alternar, né? Com quem é vegetariano dá pra você colocar um tofu, dá pra você colocar um cottage, enfim. Mas por que colocar o tofu em vez do quê? Do agar-agar? Não, em vez do... Do cream cheese? Porque... Quem é vegetariano restrito não come nada de leite, lácteos, ovos, nada... Mas esse cream cheese é sem lactose? Sem lactose. Não, não. Quem é vegetariano não... Gente, gente, que coisa, né? Não pode. Aí não pode. Disso, então? Agora é molho. Então é isso. Agora é molho. Então é isso. Aí foi mais uma receitinha. Além de ficar na sua ceia de Natal pra você curtir um antepasso. E é gostoso mesmo. É gostoso. Juro que é. Que fica o tomate. Mas é, Karina. Ela acha que eu só gosto de coisa engordativa. Não. E ele tem todas essas propriedades antes, né? Sim, sim. Que vão te ajudar e te auxiliar, né? Sem dúvida. Desintoxicada, anti-inflamatório. Então, e te preparar. Ser metogênico, né? Então, pra te dar mais saciedade. Pra preparar e receber bem o peru de cada dia.